Música Tu salmi, non cali, meu amor, tu jamais mirou, ilou, que tu temas marcar, Tu salmi, non cali, miro, Deus, te quero, tu quer, tu ti acanar, Tu t'abas, ti wadu prima, tu t'abas, ti wadu prima, tu t'abas, ti wadu prima, Pagão de lá tecilica Cô te amar de lá prema Cô te amar de lá prema Cô te amar de lá prema Ah, 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 vangão de lá testemunha, de lá do madraca, Por tução viram pra mim, de lá do, tu já respirou e morou. Que tu tem a margar, o tução viram pra mim, de lá do, tu já respirou e morou. Que tu tem a margar, o tu já respirou e morou. Que tu tem a margar, o tu já respirou e morou. Ah, 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 vangão de lá testemunha, de lá do mar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.